E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E hoje, galerinha, vamos falar das premiações gratuitas do sistema de conquista. Sim, como obter esses pontos de conquista e como coletar todas as recompensas. Bem, galerinha, esse sistema de conquista chegou na nova atualização, mas pra mim abriu hoje. E pra você? Coloca aqui nos comentários, tá minha tropa? Lá você vai encontrar emotes, foice, granada, armas, uma skin completa e muito mais premiações, tá minha tropa? Bem, galerinha, fica ligado nas dicas que eu vou dar pra vocês, o melhor modo de você conseguir esses pontos. Vai deixando o like, o seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho pra receber todas as notificações, minha tropa. E não esquece de compartilhar pra aquele amigo seu que gosta desse tipo de conteúdo. Bem, galerinha, o sistema de conquista já está aberto pra mim hoje, tá, pessoal? Eu percebi ele porque eu acumulei aqui pontos pra pegar skins gratuitas. Isso mesmo, galerinha. Bem, nós estamos aqui, ó, pontos gerais. Mas, basicamente, eu acumulei aqui pontos atuais, 1.970 pontos, tá, pessoal? Cumprir as conquistas para ganhar pontos de conquista e receber mais recompensas, tá, minha tropa? Bem, eu acumulei mil pontos, então, me traz aí recompensa, a banner, coleção, conquista, o avatar com o mesmo nome, tá, pessoal? Uma e siguem aqui de conquista, tá, pessoal? Então, basicamente, acumulando pontos, você consegue pegar todas as premiações. Inclui espolycromado, tá, pessoal? Aqui, esta granadinha muito da hora que aparece, ó, o símbolo de troféu aí. Muito legal e muito bacana, tá, pessoal? Além do mais, nós vamos ganhar mais banner, tá, pessoal? Especialização em conquista e o avatar com o mesmo nome, tá, pessoal? E o emote gratuito aqui, pessoal, o emote banho de sol, que é um emote brabíssimo pra farpar. Simplesmente acabou a partida ali e descansa, meu parceiro, porque você eliminou todos os inimigos. Muito legal! Como eu disse, pessoal, você tem que acumular pontos pra pegar essas recompensas. Isso vale para o batalha aqui, que também tem premiações, como esta arma aqui, P90 Combustão Espontânea. Brabíssima demais! Ia ser muito mais linda se tivesse um efeitozinho bem legal de fogo, sei lá. Essa foi isso aqui, galerinha, foi cicromada. Eu tô mostrando todos os itens gratuitos que você pode coletar hoje, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Olha só como ficou braba aqui com essa skin, minha tropa. Essa skin de foice tá bem legal, tá, minha tropa? Tem melhores com certeza, tá, minha tropa? A MP5 Sonhos Cromados também tá aqui disponível. Não é uma skin atributada, mas é bonita, tá, minha tropa? É bem legal, tá? Eu não vou usar tanto ela quando eu pegar, mas faz parte da coleção, é gratuita, a gente pega mesmo, tá, pessoal? Bem, nós temos aqui o colecionador também, onde a gente encontra, tá, pessoal? Basicamente aqui uma skin completa. Eu acumulei aqui, ó, 1.570 pontos. Aqui em Batalhas eu acumulei só 100, tá, pessoal? Aqui em Batalhas, tá, pessoal? Mas aqui eu acumulei e já posso pegar essa camisa cromada. Infelizmente, galerinha, essa camisa, inclusive outra que eu vou mostrar pra vocês, não esconde colete. Então, não sei se vale a pena. Vai ficar dentro do seu cofre fazendo enfeite. Porque eu sei que você não vai usar tanto, tá, pessoal? Até porque essa camisa é bem simples, tá, galerinha? Vamos lá. Para o short também, tá, pessoal? Muito legal, mas é reciclado, infelizmente, tá, galerinha? Nós temos aqui a jaqueta, tá? Que é a jaqueta cromada. Infelizmente, é como eu disse pra vocês, não esconde colete. Então, não vale muito a pena, tá, pessoal? Temos aqui o sapato que eu achei daora demais pra fazer aqui combinações. Eu achei muito legal, tá, pessoal? Então, esse item vale a pena pegar. O cabelo também vale a pena pegar, sendo uma reciclagem de outro, infelizmente. Mas é bem legal. E esconde o capacete. Então, dois itens aí que valem é o tênis e o cabelo. Eu acumulei, como eu disse, 1.570 pontos. Então, eu já posso pegar com 1.000 pontos. 2.000 pontos, o resto 3.000 cabelo. Beleza, minha tropa? Aqui por diante, nós temos alguns veículos, como o tuk-tuk cromado. Esse aqui eu achei feio. Também o carro anfíbio. Também achei feio. Aqui a moto, achei horrorosa, mas tá disponível aqui já pra você visualizar. E também aqui o carrinho, carro esportivo. Também achei bem simplesão. Até porque é cinza e preto, né, pessoal? Acumulei aí 300 pontos. Bem, galerinha, não só isso, mas algumas conquistas aqui eu consegui. Esse aqui é o tempo de vida. Olha aí, ó. Aparece pra mim, ó. 360 dias desde que a sua conta Free Fire foi iniciada. Então, basicamente um ano aí. É isso mesmo, tá, pessoal? Já acumulei aqui. Eu não sei o que que é isso aqui. Então, vocês vão me responder. Ainda não tô sabendo muita coisa sobre o sistema de conquista. Ó, 730 dias desde que sua conta foi. Então, vai acumulando aqui, pessoal. Veja se você já tá disponível pra você. E você vai pegando esse item aqui, tá, pessoal? Você pode equipar, né? Se você quiser e assim por diante. Tem outras coisinhas aqui também, galerinha. Olha aqui, ó. Dominar 7 rodadas de uma partida contra squad, tá, minha tropa? Muito legal. E basicamente é isso. Acabei de ler aqui a resposta de como você vai conquistar os sistemas de pontos, tá, minha tropa? Muito simples, muito rápido. Aonde, Ed? Me explica melhor. Vamos lá, pessoal. O melhor modo que eu consegui pegar esses pontos. Claro que você vai testar outros modos também pra acumular aqueles pontinhos. Foi no contra squad, minha tropa. O modo excelente de pegar. Finalizei aí as partidas. E abriu pra mim as pontuações aqui do sistema de conquista, tá, pessoal? E aí eu tô acumulando pouco a pouco e assim pegando. Não achei difícil. Não achei impossível. Achei muito fácil a gente conquistar. Bem legal. Isso aqui serve pra segurar o jogador dentro do jogo. E eu achei excelente, galerinha. Porque a gente vai conseguindo premiações gratuitas e liberando coisas boas. Claro que nem todas as recompensas aqui são excelentes. Mas algumas valem sim a pena você conquistar, minha tropa. Coloca nos comentários o que você achou dessas premiações. Se você já sabia do sistema de conquista se abriu hoje pra você ou não. Tá, minha tropa? Então esse foi o vídeo. Vídeo bem rápido. Bem simples. A explicação aí pra você. Espero que você tenha gostado. E não esquece de deixar aquele likezão insano demais. Se inscrever aqui no canal. E apertar o sininho pra receber todas as notificações. Meu nome é Ed Barroso. Ninja brabo do Free Fire. Fui. 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 Tchau.